Com foco na nova legislação acerca da segurança e saúde no trabalho, o SESI Santa Rosa realizou o encontro com a indústria e o comércio na manhã desta quinta-feira, dia 14, no auditório da CISAP em Santa Rosa. Foram abordados vários temas durante o evento, com ênfase na saúde mental, destacando que os temas são atuais e escolhidos com base nas necessidades dos trabalhadores dos setores industrial e comercial. Exatamente, hoje é um momento muito especial, um momento em que a gente pode trazer os parceiros, as indústrias, trocar informações, fortalecer as conexões e esclarecer as dúvidas que existem no dia a dia. Hoje nós vamos estar falando sobre o foco principal, é FAP e E-Social. Hoje nós estamos aqui com os convidados, são indústrias e pessoas da companhia. E ao menos as pessoas tenham tudo esclarecido e a gente possa evitar o máximo possível qualquer prejuízo. Novas regras passaram a valer para empresas, especialmente na área da saúde e segurança do trabalhador. Embora não seja uma legislação recente, houve alterações que precisam ser observadas pelo empregador. Ela tem uma alteração que entrou em vigor no início de janeiro de 2022, então a gente vai trazer um pouquinho dessas atualizações para esse público que vai estar presente aqui. É muito importante que principalmente os gestores de recursos humanos estejam antenados nessas evoluções da legislação. Exatamente, são previstas algumas alterações nesta norma e a gente quer passar para esse público aqui essas alterações que precisam ser cumpridas. A norma traz o mínimo do que precisa ser cumprido em saúde e segurança ocupacional e a gente quer compartilhar isso com esse público. O senhor Osimar Filipim é do Sinduscom e do Simers, são dois sindicatos importantes na cidade e hoje participa aqui desse momento de esclarecimentos com o pessoal do sistema social da indústria sobre a nova legislação, principalmente sobre a segurança do trabalho. É, na verdade os dois sindicatos sempre se preocupam com a saúde e segurança do trabalhador e o SESI é nosso grande parceiro. E que a nível de Estado, inclusive ele se manifesta no interior do Estado do Rio Grande do Sul através do SESI. E o SESI, muito preocupado com saúde e segurança do trabalho, faz esses eventos aqui para esclarecer todos os RH, esclarecer todos os empresários, seja da indústria e também do comércio, no caso de hoje também que estão incluídos, para ter essa segurança e evitar acidentes e evitar tantos tropeços e multas, inclusive, que possam vir a acontecer no sistema e serviço no dia a dia. É, a legislação muda frequentemente e essas NRs a cada pouco tempo elas estão aí sendo atualizadas e nessa atualização que acontecem, nada mais, nada menos que um SESI, uma entidade com credibilidade para promover esse evento e transmitir-se segurança, transmitir-se conhecimentos novos e essas novas informações que vêm de gerenciar os riscos e acidentes de trabalho que não venham a acontecer. O evento ofereceu informações sobre diversos temas, incluindo o E-Social, o sistema que unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas, o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMCO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCA, o Programa de Conversão Auditiva e Saúde Mental. Então hoje a gente vai falar nessa questão, o E-Social, por exemplo, é uma sistematização do governo federal, que já é uma obrigação desde 2017, enfim, vai entrando cada data, cada tipo de empresa, se enquadra nos grupos e é onde a empresa informa alguns dados para o governo, para o governo tabelar e daí cada unidade do governo se nutre da informação que se é necessária para eles. Algum empresário mal informado pode pensar que é apenas uma maneira do governo aplicar mais multas ou não, mas na verdade é um avanço porque traz a informatização e automatização desses processos. esse movimento social tu presta para um sistema só e essas informações elas ficam num data lake, digamos assim, que a gente chama, né, que é um hub de dados onde o governo cada vai lá e se serve desses dados, entende? Então já se inicia esse avanço nesse sentido. Para a empresa fica muito interessante porque tu tem os dados ali, então qualquer situação fica muito mais fácil. Hoje a gente sabe que a gente está numa era de dados onde a gente entende que se tu tem informação correta, com as informações corretas, fica muito mais rápido, muito mais pragmático, muito mais eficiente a tua decisão. Então os teus riscos diminuem, tu pode ter um salto e um saving monetário muito grande apenas trabalhando nos dados dessa forma. Por outro lado, há a possibilidade, inclusive, da própria fiscalização poder autuar as empresas sem mesmo ir presencialmente às empresas. Na verdade, não é nesse sentido. O que acontece é o seguinte, esse data lake, principalmente nessa parte de segurança que a gente vai falar, a fiscalização, ela serve como uma bandeira, entende? Ela vai olhar ali... Um indicativo. Exato, um indicativo. Ele vai olhar naquele data lake, eu gosto desse termo, data lake, é um lago de dados, né? Então a fiscalização, ela vai lá e ela pode pescar essa informação, opa, isso aqui está incondizente com a situação. Então, encontros como esse, encontros com a indústria que a gente chama, essa aproximação, café, essa troca, é muito importante para exatamente elucidar e tirar qualquer dúvida assim que os empresários possam vir a ter. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri